De volta e a igreja celebra hoje o dia de São Bruno, que nasceu em 1035 em Colônia, na Alemanha. Fundou a Ordem dos Cartuchos de Mongens Contemplativos junto com sete companheiros em 1084. Em 1090, São Bruno passou um período em Roma como conselheiro do Papa Urbano II, que havia sido seu aluno. De volta ao mosteiro, viveu recolhido até sua morte no ano de 1101, em Serrã, São Bruno, Itália. Padroeiro da Calábria, São Bruno foi canonizado em 17 de fevereiro de 1623 pelo Papa Gregório XV. E agora eu te convido para juntos então fazermos a oração de São Bruno. São Bruno, que adotastes como regra de vida a oração, o trabalho, o estudo e a pobreza. Que fundastes uma ordem monástica para uma ainda maior intimidade com Deus. Inspirai-nos também a uma vida contemplativa, para que estejamos mais voltados a querer e amar aquilo que é de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bruno, rogai por nós. E agora vamos ouvir então o Evangelho do dia. Padre José Geraldo de Souza, da paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, traz a reflexão de hoje. Bom dia, padre. Nesta também quinta-feira, que estão celebrando a liturgia da palavra. E a leitura de hoje é Lucas 11, de 5 a 13. Vamos ouvir a palavra. E Jesus acrescentou. Se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurar, dizendo, amigo, empresta-me três pães. Pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde, lá de dentro, não me incomodes. A porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência. E lhe dará o quanto pães forem necessários. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado. Procurarei e encontrareis. Batei a porta e vos será aberto. De fato, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. Para que quem bate a porta será aberta. Alguém de vós, que é pai, se o filho pede um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pede um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós não sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai do céu, que dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Então, dessa palavra de Deus, nesse dia de hoje, na quinta-feira, na liturgia, vamos nós refletirmos que a nossa oração, ela deve ser uma oração insistente. Uma oração persistente. Uma oração de confiança. Confiança que realmente o próprio Deus vai lhe atender. E a gente tem, quando a gente faz a oração de confiança e de supercar o Deus na vida, Deus nos dará aquilo que a gente realmente precisa. Costumo dizer que a gente tem dificuldade de entender e compreender que Deus, ele realmente, eu rezo, rezo e Deus não me dá. É porque, na verdade, você está fazendo a sua oração e você está fazendo sem confiança. Está fazendo sem você ter, de verdade, uma experiência de estar junto com você. E aí, se Deus, como diz a própria parábola, aquele que precisa, vai até e pede a um juiz, vai importuná-lo. E ela confia que ele vai doar. E ela insiste, pede, pede. E aquele juiz, então, que é humano, que está ali, vive a vida humana, até para realmente ele ficar mais tranquilo e calmo, para ele voltar a descansar, ele dá para aquela pessoa o que ela precisa. Se entre nós, a gente dá as coisas para o que a pessoa precisa, imagina Deus que já sabe o que é que eu preciso. Deus sabe o que é que eu preciso. Sabe da minha necessidade. Ele me atende aquilo que eu vou precisar. E Deus é aquele, então, que quando eu suplico a Ele, porque Ele ama tanto as pessoas, que Ele dá. Muitas vezes a gente não sabe pedir. O que a gente pede não é aquilo que a gente precisa. Então, primeiro, você faz um discernimento. O que é que eu estou precisando melhor para mim? E quando Deus não te dá, é porque, na verdade, você está pedindo algo que você não precisa. Ele vai te dar algo que você necessita, que é o pão de cada dia, que é a vida que você caminha, que é a saúde. Pede uns para os outros. Que nós possamos ser intercessores uns para os outros, rezando, orando, vivendo e testemunhando um para o outro. Que essa oração seja uma oração confiante, como eu disse, que seja uma oração de persistência e seja uma oração de amor. Assim seja. Amém.